E a União vai negociar a indenização para produtores que ocupam áreas que vão ser destinadas aos indígenas no Mato Grosso do Sul. A repórter Isabela Azevedo traz pra gente os detalhes. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Um total de 15 mil hectares foram reconhecidos como terras indígenas. E para dar mais informações sobre esse assunto, está aqui ao meu lado a presidenta interina da FUNAI, Maria Augusta Assirati. Boa noite, presidenta. Eu queria que você desse um breve histórico desse conflito e o que foi decidido hoje na reunião. Bom, a gente tem uma situação de conflito que já vem há bastante tempo no estado do Mato Grosso do Sul, envolvendo a questão fundiária e vitimizando indígenas. Então, se sentaram à mesa, governo federal, governo do estado, representantes indígenas e produtores rurais para chegar a um consenso em relação a uma proposta. Na reunião de hoje, o que ficou estabelecido é que existe uma premissa para se chegar a uma solução, que é o governo federal adquirir terras do estado, né? E o governo do estado se compromete com esse recurso que será recebido pela compra de áreas pelo governo federal, pagará uma indenização aos produtores rurais que estão dentro dessa terra indígena e que possuem títulos concedidos indevidamente no processo de colonização antigo, que precisam ser reparados também. Então, nessa negociação, tanto os agricultores como os indígenas foram ouvidos? Todos foram ouvidos, tínhamos representantes indígenas na mesa e representantes de produtores rurais também. E a grande novidade é que a proposta de solução foi acatada por unanimidade, por consenso. E a partir de agora, outras terras também podem sofrer o mesmo processo? A perspectiva é justamente essa, que a gente consiga avançar na solução jurídica e orçamentária para garantir o reconhecimento de outras terras tradicionais e garantir essa posse plena aos indígenas e, principalmente, conseguindo trabalhar também como prioridade uma área agora, Guarani Kaiowá, que é a etnia dentro do Estado que está num processo de bastante vulnerabilidade em razão do confinamento territorial. Perfeito, presidenta. Muito obrigada pelas explicações. E, Renata, o Mato Grosso do Sul é o segundo Estado do país em número de indígenas. Perde apenas para o Estado do Amazonas.